CIRANDA CIRANDA O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Ana entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora